A cada passo que eu der, posso confiar em ti, sei que sempre estará como um mês a me guiar, a cada passo que eu der, posso confiar... E aí galera, sejam bem-vindos em mais um vídeo, Brian William aqui, e vamos para mais um react, a música que vamos ouvir é de um grupo muito fofo, femininas fofas, lindas, kawaidas, maravilhosas, que é o grupo Perfume, é um grupo japonês formado por três meninas que cantam e dançam, E elas trabalham no vocal tipo do Melodyne, uma parada mais vocalóide, uma boca mais eletrônico, mas cara, vale muito a pena, vale muito a pena vocês estarem escutando esse grupo, que é muito fofinho, muito fofinho. Então, a música que nós vamos estar ouvindo é a música Pick Me Up, ok? É uma versão ao vivo e espero que vocês gostem aí. E se você chegou, até agora aqui, por favor, se inscreva nesse canal, dê um like nesse vídeo, ok? Ative o sininho, que é muito importante, para você receber as notificações dos vídeos do Brian William, e se inscreva no meu canal, por favor, dê um like nesse vídeo, ok? Ok? Então, vamos lá. Coloca no fone. Eu acho massa que eles trabalham todos os shows delas ao vivo, tem uma parada meio eletrônica, olha aí elas aí, ó. Maravilhoso, mano. O jogo de luzes, peça atenção no troque de câmeras também, que tem todo um enfoque, tá ligado? Os lasers, a iluminação. Cara, olha esses lasers, mano. Olha, são muito fofas, cara. São muito fofas. Muito bonitinho, cara. Agora, o refrão. Nossa, legal, mano. Legal, 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 legal. E fora isso, que tipo... Tem produções nas músicas delas, tipo... Além... Cara, assim, só. Bem direto. As danças delas que elas fazem, é bem legal, também a sincronia. Todas as músicas que elas têm, não tem nada, é tipo só cantado, é tudo cantado e dançado, tá ligado? Muito legal. Nossa, velho. Eu quero ir pro Japão, cara. Quero ir pro Japão. Olha só, mano. Nossa, cara. Nossa. Nossa. Esqueci de mencionar aqui O grupo é formado pela A Chan A Noti E a Caxiuca Lindas meninas Fofas, maravilhosas, cara Nossa, olha, olha, olha Vai se lascar Muito bom Muito bom, muito bom mesmo Maravilha, cara Maravilha Muito bem, gente Vocês gostaram desse react? Gostaram dessa música? Um detalhe bem interessante Como eu falei pra vocês anteriormente Todas as músicas que elas apresentam ao vivo É tudo cantado e dançado Não é só apenas cantado É cantado e dançado tudo junto Uma sincronia dessas meninas que é Da hora Essa música ainda aqui é É ainda de boa, sabe? Mas tem outras músicas delas que Pelo amor de Deus É muito bom, muito bom mesmo Aqui na descrição Eu vou colocar a música original Pra vocês estarem ouvindo mesmo Com mais tempo Ok? Muito obrigado por vocês terem chegado Até aqui comigo Um forte abraço pra vocês Arigatou gozaimasu Thank you very much E até a próxima Bye